Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense, eu quero indicar pra vocês uma série que tá disponível no Amazon Prime Video e é uma daquelas que você precisa conhecer. Se você tá procurando algo novo pra ver hoje, fica até o final do vídeo que eu te conto tudinho sobre The Devil's Hour, série que vai te prender do começo ao fim. Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora pro vídeo! A dica de hoje é The Devil's Hour, série de suspense e terror que tá disponível no catálogo do Amazon Prime e é uma daquelas que se você gosta de histórias tensas não pode perder. E aqui na série nós acompanhamos a história de Lucy, uma mulher que por toda a sua vida foi atormentada por visões e pesadelos que a fazem acordar exatamente às 3h33 da manhã. Ela tem um filho pequeno de 8 anos e ela tá bem preocupada porque ele é uma criança retraída e desprovida de emoção. Além disso, ela percebe que existe algo de errado com a sua mãe quando a encontra falando sozinha com cadeiras vazias. Luta indica que a casa em que ela vive é assombrada pelo ego de uma vida que não lhe pertence. E pra tudo ficar ainda pior, Lucy acaba sendo a maior suspeita por uma série de assassinatos brutais que tão acontecendo na região onde mora. Ou seja, várias coisas ao seu redor estão acontecendo e ela se encontra numa situação extrema que irá colocar tudo que acredita em risco. The Devil's Hour conta com apenas 6 episódios então é rapidinha pra maratonar. Ela tem uma história bem intrigante que consegue te prender até o final. Então se você tá procurando uma nova série pra assistir, pode nessa aqui que vai gostar bastante. E aí, você já assistiu a The Devil's Hour? Me conta aí nos comentários se você quer ver essa série e se já viu, me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram que também é Sagrado Suspense. E se você quer ter um contato mais próximo comigo, esse que tá aparecendo na tela é meu Instagram pessoal. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeos assim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau!